Essa aqui é aquela muda que eu plantei, como já tem florzinha, aqui as flores que já saiu, tá vendo aqui o tamanho das flores, tem mais aqui, e aqui ela muda, enxerto quer dizer, né? Esses de baixo é o enxerto do limão, esses que tá no saquinho é o enxerto do limão, e esse aqui é o enxerto que eu coloquei no chão, e ele brotou todinho, brotou e já saiu as florzinhas, e daqui mais pra frente, já vai dar uma peixirigazinha, né? E quando chegar o tempo da safra, aí ele vai dar, vai dar muito mais, né? Aqui é só o começo, então Wilson, aí depois que eu tirei o enxerto, aí eu passei ele pra esse saquinho aqui, né? Eu não plantei diretamente no chão, porque se plantar diretamente no chão, ele corre o risco de morrer, né? Aí eu não quis, né? Plantar diretamente no chão, aí eu plantei ele nesse saquinho aqui, né? Aí já poldei, você viu que ele tava bem grande, né? Ele tava grande, aqueles brotos novos, eu tirei tudo, poldei todo, né? Ele tá poldado, porque pra quando ele pegar, ele já sair os brotos novos, né? Então a gente tem que poldar, não pode deixar com muita folha, com broto novo, Porque aí ele vai murchar, o broto novo murcha, né? E aí a raiz não vai ter resistência de suportar tanto peso, né? Tanta folha, aí você tem que poldar pra tirar metade da resistência, né? Pois é, porque a raiz dele ainda tá muito novinha, né? E aí ele fica assim, depois de poldado, ele fica pequenininho, não pode deixar ele com muita folha, com muita galha, Porque aí ele pode até morrer, né? Porque ele não tá forte ainda pra resistir tanto peso, né? Olha aqui, Wilson, o enxesto da gaia, do pé de limão que eu fiz, né? Que é o enxesto, né? Olha, tá aqui, ó, comecei a tirar, né? Aqui ele tá com um mês e uns 15 dias, 20 dias por aí, não chegou nem a dor mesmo E ele já tá aqui cheio de raiz no ponto de tirar Olha, com o mês que eu plantei, com o mês que eu enxestei, ele já tinha raiz Ele já tinha raiz, né? Quando completou o mês, ele já tava cheio de raiz Mas aí eu deixei pra tirar, mas com uns 20 dias mais pra frente, né? Então, aí ele tá aqui, ó Isso aqui tudo é raiz, ó Olha o tanto de raiz aqui, ó Tudo é raiz, ó Ele tá lotado de raiz, né? Aqui, ó Isso aqui tudo é raiz, ó Tá vendo? Olha o tanto de raiz aí, ó Gente, impressionante Eu fiz esse enxesto dessa gaia Olha o tamanho da gaia que eu fiz no enxesto É grande, ó Isso tudo é a gaia que eu fiz no enxesto, ó Tamanho dela aqui, ó Olha o tamanho aqui dela, ó E aqui eu fiz outro Aqui do lado tem outro enxesto Só que esse enxesto aqui, eu não vou tirar ele agora, né? Porque aqui eu fiz pra me dar pra alguma pessoa Olha o tanto de raiz que ele já tem, ó Dá pra ver aqui por fora do saco, ó Isso aqui tudo é raiz, ó Isso aqui, ó É raiz, ó Só que eu não vou abrir ele agora, não Porque eu não vou plantar ele agora, né? Porque aqui não é meu, né? Eu fiz pra alguém que me pediu Eu fiz um pra mim e um pra uma pessoa que me pediu Uma colega, né? E ele também é grande Olha o tamanho do enxesto, ó Tudo é um enxesto, ó Eu tourei essa gaia dele aqui, que tava vingrando Eu tourei, ele já botou, ó Olha o tamanho, ó Aqui tudo é ele, ó Aqui tudo é a gaia do enxesto Tá aqui o enxesto É... Ele... Deu muita raiz Eu não esperava ele dar tanta raiz assim, né? E é feito só com terra de construção Não tem outro adubo, não Eu não faço com adubo Eu faço com terra de construção Porque quando ele... Quando a raiz aparece Você já vê, né? Por fora do saco prático Como a terra é de construção Aí fica mais fácil pra você ver a raiz, né? Quando a raiz... Quando ele solta a raiz Aí você já vê a raiz por fora do saco, né? Pois é E aí é o resultado do enxesto Tá aí pra você ver Olha aqui, Ui Isso aqui foi o enxesto que eu fiz Do broto do Romã, né? Como eu já te falei aí no... No áudio que eu te mandei, né? Então, olha o tanto de raiz Aí eu... Tipo assim, eu tirei ele E isso foi no ano passado, né? Aí eu costei ele E coloquei no baldo, né? E aí... Só que ele era mais pequeno Mas aí ele cresceu, ó Aí ficou maltratado Jogado, né? Porque isso aqui eu fui fazer Foi um teste com o Romã, né? Pela primeira vez Pra ver se... Se ele enraizava, né? E enraizou bonitinho Você tá vendo aí, ó A raiz Olha o tanto de raiz que tem Aí quando eu fui limpar o lote hoje Aí ele tava lá, né? Não morreu, não Passou o verão quase todo, né? Pender engano Sem aguar, né? Como foi só um teste Que eu fui fazer com ele, né? Aí ele... Eu deixei pra lá, né? Mas aí, coitado Ele quis viver, né? Aí eu fui arrancar ele do baldo Que já tava quebrado, né? Aí agora eu vou Carvalho, um buraco E vou plantar ele Pra ver se ele vai pra frente, né? Porque... Até porque aí foi uma experiência Que eu fiz, né? Com o Romã Então... E ele tá aí, né? Ainda não botou Eu acho que ele não botou Porque ele tava muito judiado, né? Não foi cuidado no verão Porque o Romã Ele bota rapidinho Eu acho que o Romã Não tem problema não, assim Se ele broto O problema é porque Eu não cuidei dele Pra mim saber, né? Se o broto do Romã Ele dava fruto com um ano, né? Mas como eu não cuidei dele Ele ficou judiado, né? E não colocou nada Nada até agora, né? Então... E... E é isso E ele tá aí Eu vou... Vou cavar um buraco E vou plantar ele, né? Mas eu não gosto de fazer Enxesto de broto, não, né? Porque eu já vi que o broto Ele não dá com fruto com um ano Ele dá lá com dois anos Olha lá Se não der com três, né? Então não vale a pena Fazer com broto, não Só se for pra você testar, né? Alguma planta Que você ainda não fez Algum enxesto E você testa pra... Pra... Ver se vai dar raiz, né? E é isso Olha aqui o tamanho do enxesto Tem mexerica Olha o tanto de mexerica Que tem aqui na gai do enxesto Já a mexerica madurecendo Todas as mexericas que tem aqui É o enxesto O enxesto que eu fiz E aí, ó Já tem esse tanto de mexerica Olha como é que tá essa galinha aqui do enxesto, ó Cheio de mexerica Gostei o enxesto agora E eu vou mudar ele Olha o tamanho do enxesto Olha isso aqui tudo é o enxesto, ó O tamanho do enxesto, ó Aqui é onde fica a raiz Aqui onde tá esse litro aqui Aqui é a raiz aqui, ó Tá aqui nesse litro, ó Aqui tá tudo cheio de raiz, ó Aí eu vou prançar daqui A ponta interna no buraco Essa aqui tudo é raiz, ó Olha o tanto de raiz aqui do enxesto Tá vendo, ó Raiz, do enxesto Aqui, ó O tanto de raiz tem aqui, ó Chega pra lotar de raiz Que é do enxesto Aí eu vou Vou já plantar ele Mas parece que tá vindo uma chuva agora Aqui, ó Aqui é o tamanho do enxesto É grande Isso aqui tudo É a mexerica do enxesto, ó Ele tá pesado de mexerica Você não tá dando pra ver direito Porque tá aqui no chão Mas ele tá assim, ó Olha as gaias aqui do enxesto Como é que tá com de mexerica Tá vendo, ó Ó Cheio de mexerica Quase Não posso te chupar, né Mas aí eu tenho que plantar logo Aí tem que tirar, né É, aqui é a muda do enxesto Que eu já plantei aqui, né Aí eu tô aqui mostrando pra vocês Como é que faz Depois que planta Ela aqui no chão Aí É Você vem aqui, né Aí corta Essas pontinhas aqui Essas pontas Você vai cortando, né E Pra tirar metade das folhas Porque como ela tá nova Tem que ir cortando essas pontas Aparando aqui as pontas, né Que é pra quando ela pegar Ela já sai os brotos novos, né Eu vou cortando aqui Porque não pode deixar muita folha, né Muito galho Porque ela tá Tá nova de plantar As raízes ainda tão fraquinhas, né Ainda não pegou A gente tem que sair cortando Essas gaias aqui, ó Corta aqui E vai cortando Aqui onde tinha as mexericas, né Aí tem que encostar Isso aqui Tá um pouco duro Eu já tenho que encostar com a faca Encostei E aqui também Você tem que Acostar Aqui, ó Encostei Pra encostar tem que ter um alicate Mas como eu não tenho um alicate Então vai com a tesoura mesmo Corta essas pontas Corta aqui Aí vem encoste E vamos cortando Corta aqui Essas aqui Onde tinha as mexericas Corta Tem que ser cortada também, né Costa Aqui, ó E vai encostando aqui E encostar mais essas E daí por diante, né E vai encostando Porque ela não pode ter muita folha Porque Ela tá fraca, né E aí Deixa eu ver aqui Corta mais aqui, né Porque aqui é onde tinha as mexericas Deixa eu encostar aqui Dura Aqui Aqui Acostar esse outro broto aqui Esse E é E é assim Você vai encostando, né Aqui, ó Onde tem esses brotos mais novos Você tem que aparar tudo, né Porque Eles podem murchar, né O brotinho tá novo Tem que ir encostando aqui, ó Acosta Acostando aqui Esses olhos Isso aqui Tirando Essa aqui Vou tirar essa galha aqui toda Broto todo Broto todo Mãe Tchau